O que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Tá me olhando por quê? Vem cá e me fala O que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Se tem problema, come, fala na cara Só abaixa a cabeça pra pedir adeus Proteção em saúde do rei, tudo bem Linhas de crédito do BRDE e do Badesul serão disponibilizadas para instalação de negócios no Rio Grande do Sul voltados à geração de energias eólica, solar, hidráulica, de biomassa geotérmica e das marés Isso só será possível com a adesão ao programa RS Energias Renováveis lançado pela Secretaria de Minas e Energia no Palácio Piratini O objetivo do Rio Grande do Sul é passar de um estado importador de energia para um estado exportador de energia E o RS Energias Renováveis vai nos dar esse estímulo em toda a cadeia Primeiro no financiamento, na facilitação do licenciamento ambiental que até então era um grande entrave do estado, de todos os governos para que a gente possa pegar as diferentes características de cada região do estado e estimular as diferentes matrizes energéticas em cada região para poder gerar energia, consumir, exportar e também gerar riquezas e desenvolvimento econômico em cada região O potencial de energia eólica do estado é 50 vezes maior do que é produzido hoje Além disso, o Rio Grande do Sul é o segundo estado do país em potência fotovoltaica instalada O governador salientou a importância de construir um ambiente propício para o desenvolvimento E mais do que uma oportunidade, é também uma necessidade real de criar as condições para que nós tenhamos uma facilitação no campo da energia com sobra e com oferta para permitir isso Nós temos um bom caminho pela frente e nós vamos ter ainda muitas novidades nesse campo com um crescimento muito positivo e que ajuda o estado como um todo E aí